Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Então, pessoal, sejam bem-vindos. Está perfeito, obrigada. De nada. Sejam bem-vindos aqui à nossa apresentação. Meu nome é Ricardo, Ricardo Roberto de Lima. Eu vou ser o orientador de vocês aqui, nessa oficina. E a gente vai falar muito aqui, nessa palestra, sobre práticas de laboratório com machine learning. E a criação de modelos de machine learning e a publicação como serviços em plataformas, como serviços. Então, é um prazer estar aqui. É um prazer estar novamente aqui no Enap. E a gente vai falar um pouquinho aqui, nessa primeira parte da apresentação. A gente vai conversar um pouquinho para dar um nivelamento, falar um pouquinho sobre alguns conceitos relacionados à machine learning. Mas que não houve na sequência, a gente já vai para a mão na massa e já vai apresentar para vocês uma série de exemplos de estudos de caso, de modelos supervisionados de dados, com a publicação desses modelos de machine learning em uma plataforma como serviço. Então, o mais interessante hoje em dia, para a gente levar em consideração desde o início, é que a gente trabalhar com a ciência de dados, com essa parte de publicação de modelos, de orquestração de modelos de machine learning, a gente tem um ganho muito grande quando a gente trabalha com uma plataforma unificada e usando a linguagem Python. Não é à toa que Python hoje está virando a principal linguagem de programação de desenvolvimento para quem atua na área de ciência de dados. Porque desde os frameworks relacionados à parte de machine learning, como também os frameworks relacionados à parte de deep learning, que é a parte de redes neurais, artificiais, elas se utilizam basicamente de frameworks que foram construídos em cima da linguagem Python. Então, se você aprender o Python, você vai conseguir não apenas atuar como um profissional que vai desenvolver as soluções a nível de ciência de dados, mineração, extração do conhecimento, transformação, até virar o modelo propriamente dito, como também você vai conseguir fazer a publicação desses modelos em uma infraestrutura também que roda um framework em Python. Então, o pipeline vai desde a coleta do início da informação até a sua entrega e a sua visualização. Então, isso vem crescendo no mundo todo. As principais empresas hoje atuam com plataformas e com tecnologias voltadas para isso. E é algo que a gente vai estar discutindo aqui dentro da nossa palestra, da nossa apresentação hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem levantar a mãozinha, podem tentar falar no chat, a gente vai falando, vai explicando e vai comentando a respeito, tá? E no final, eu vou passar para vocês o link com todas as práticas que a gente está apresentando hoje aqui. Vocês vão poder baixar no Git, no meu GitHub. Vão poder baixar lá os experimentos, vão poder reproduzir esses experimentos também na casa de vocês, tá bom? Vocês já estão vendo aí a minha tela, o slide, que está aparecendo aí práticas de laboratório de machine learning? Ainda não, professor. Vamos compartilhar aqui. Isso. Vou ver se vai aparecer. Já? Agora sim. Beleza. Então, pessoal, vamos começar, vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos relacionados à parte de inteligência artificial. E aí, logo na sequência, a gente já vai para a mão na massa e para as implementações. Essa apresentação, ela fala sobre práticas de machine learning, como criação de modelos, vai ser desenvolvida por mim. O nosso roteiro envolve conceitos de inteligência artificial, a parte de machine learning, a parte de tipo de aprendizado de máquina, um pouquinho de deep learning, para vocês entenderem, e os exemplos de execução e as rotinas de programação. Então, assim, é algo bem objetivo, bem prático. E todos os experimentos a gente vai fazer, todos usando plataforma de nuvem, inclusive, para facilitar aí a vida de vocês, e inclusive a parte das integrações também. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a IAR. Quando a gente fala da inteligência artificial, a gente está falando de uma área que vem crescendo no mundo inteiro. Ela é um ramo de pesquisa da ciência da computação que busca fazer com que as máquinas se comportem mais próximas dos seres humanos. A ideia da IAR é isso. Dentro da inteligência artificial, existem várias sub-áreas que envolvem desde visão computacional, processamento de linguagem natural, machine learning, que é o aprendizado de máquina. Existem várias, várias, várias áreas de conhecimento que vêm se aperfeiçoando e evoluindo nos últimos anos. Tudo isso com a ajuda aí do Big Data, com a ajuda também da Cloud Computer, da computação em nuvem, e da própria indústria 4.0, seus mecanismos e as suas soluções. Então, hoje em dia, boa parte das aplicações que nós trabalhamos no mundo moderno hoje, eles possuem algum tipo de inteligência artificial. E essa inteligência artificial, ela visa justamente automatizar tarefas repetitivas. Se vocês observarem bem, o nível de inteligência artificial que nós temos ainda hoje é um nível onde a gente preza automação de processos repetitivos. Coisas que antes eram feitas apenas por humanos, que a tomada de decisão era feita só por humanos, hoje já pode ser feita por máquinas, ou por softwares, robôs, ou pela própria modelos de machine learning em geral. Então, isso vem evoluindo, isso vem crescendo, e cada vez mais dentro das empresas, na indústria, a gente observa que as pessoas, as indústrias, o empresariado, ele está precisando automatizar tarefas o tempo todo. E com o uso da inteligência artificial, isso está sendo feito de forma mais macia. Quando a gente fala da inteligência artificial, a gente está falando de algumas áreas que compõem essa parte desse segmento. E aí a gente está falando da inteligência artificial, que seria o quê? Seria o computador com a capacidade de raciocinar semelhante à do ser humano, de forma geral. É uma área bem ampla, multidisciplinar, que envolve várias outras áreas associadas. Dentro da inteligência artificial, eu tenho uma sub-área chamada de machine learning, que é a capacidade do computador de aprender em cima de dados. Baseado em dados que eu passo para a máquina, eu utilizo alguns tipos de algoritmos que vão interpretar esses dados, e a partir do momento que o algoritmo interpreta, ele começa a pensar ou fazer predições. A gente chama de modelo, ele está aprendendo, depois que ele aprende, ele começa a fazer a predição daquilo que ele aprendeu. O machine learning tem essa característica. Existem hoje mais de 80 algoritmos de machine learning. Algoritmos para se resolver diversos tipos de problemas. Desde problemas relacionados à regressão, problemas relacionados à classificação, problemas relacionados a modelos supervisionados, não supervisionados, ou aprendizado por reforço de máquina. Existem vários ramos onde são aplicados esses modelos e esses algoritmos. E dentro do machine learning, existe uma sub-área chamada de deep learning, que é o aprendizado de máquina profundo. Quando a gente fala do deep learning, a gente está falando justamente do uso de redes neurais artificiais que vão nos auxiliar na tomada de decisão do dia a dia. Hoje em dia, a gente tem até dentro de casa já robôzinhos trabalhando, limpando a casa da gente. Aqueles equipamentos que ficam limpando a casa o tempo todo. Ali, dentro daquele equipamento, daquele robô, você tem uma rede neural artificial que vai decorar aquele cômodo da casa e ele vai começar a aprender em cima daquele ambiente. Então, vejam como a coisa hoje virou até eletroeletrônico, um equipamento doméstico. Então, quando a gente fala aqui de machine learning, a gente está falando do seguinte. Quando a gente trata para vocês esse exemplo que está aparecendo aí, como é que eu faço para classificar essas duas imagens que estão aparecendo aí? Do lado esquerdo, eu tenho uma imagem de uma maçã. Do lado direito, eu tenho uma imagem de uma laranja. Isso, para o nosso cérebro, que é o cérebro humano, é uma coisa muito fácil de classificar, porque você aprendeu desde pequeno, desde criancinho, bebê. Sua mãe, seu pai, alguém da sua família lhe ensinou que aquela fruta do lado esquerdo é uma maçã e aquela outra também. E na escola também você deu esse reforço de aprendizado. só que para a máquina, ela é diferente. Ela não aprende olhando apenas as imagens da forma que estão. Primeiro, para a imagem, para o cérebro eletrônico, por exemplo, fica melhor para ele aprender se ele colocar em tons de cinza. Então, para ele, ele vai pegar uma imagem que é colorida e tal, vai converter para tons de cinza, porque fica mais fácil ele identificar aquelas características. E, de acordo com as características que eu tenho dentro dos pixels, que eu tenho aí nessa imagem, ele começa a classificar. E aí ele diz, olha, do lado aqui ele é uma laranja e do outro lado aqui ela é uma maçã. Você treina ele, você ensina para ele essas coisas. Você começa a mostrar exemplos para ele. Você começa a chegar em uma imagem, em uma figura, e mostrar vários exemplos de laranja e dizer, olha, isso aqui é laranja. Vários exemplos de maçã dizer, olha, isso aqui é uma maçã, separados. E aí, quando a gente chega nesse ponto agora que eu tenho outras frutas aí na jogada, e não apenas eu tenho a laranja e a maçã, mas apareceu também aí uma maçã verde, agora na jogada, e apareceram também uvas. E aí eu tenho uvas verdes e tenho uvas pretas, roxas. E aí o computador vai precisar de exemplos, tá? Então, se você me der exemplos relacionados a tipos de uva, só uvas aí, vários tipos, ele vai aprender que aquilo ali são uvas e vai toda vez que eu apresentar uma imagem nova de uva, ele vai dizer, olha, isso aqui é uma uva. Se eu colocar vários exemplos aqui de maçã verde, diferentes, em posições diferentes, e treinar ele e dizer que isso aqui é uma maçã verde, ele vai aprender e ele vai predizer, né? Ele vai popular. Então, a partir do momento que eu tenho esses exemplos aí com frutas, da mesma forma, eu utilizando o machine learning, eu consigo fazer com que a máquina aprenda em relação a isso e ele comece a fazer as predições. Algo muito importante que a gente fala aqui, quando está relatando aqui esse experimento, é o seguinte. O ramo do machine learning é uma área, quer dizer, aprendizado de máquina, né? É uma área muito grande, tá? Muito ampla, que requer bastante estudo, bastante dedicação. Eu que trabalho, já trabalho com essa parte de machine learning há alguns anos, eu costumo dizer que o bom profissional de ciência de dados é aquele que vai a fundo e começa a entender não apenas como o algoritmo roda, mas simplesmente o que o algoritmo faz. É entender o seu modelo matemático e estatístico que está por baixo. Acho que esse é o grande segredo aí para vocês poderem resolver problemas de negócio de forma mais fácil e rápida. Identificar o melhor algoritmo, saber quais são as melhores técnicas de seleção de features, de identificação de outliers, identificação de desbalanceamento dos dados. Isso são características muito importantes que são levadas em consideração na hora de a gente projetar os nossos modelos de machine learning. E são coisas que você aprende utilizando o dado, né? Alimentando as informações e trabalhando com os dados propriamente. Então, dentro da área de machine learning, nós temos essas duas áreas aqui, uma chamada de aprendizado supervisionado de máquina, nesse aprendizado supervisionado, eu tenho algoritmo de classificação e eu tenho algoritmo de regressão, tá? Então, tanto da parte de regressão quanto da parte de classificação, a gente atua como modelo supervisionado. A gente vai detalhar isso mais na frente. Modelos não supervisionados de dados, a gente vai trabalhar com algoritmos que vão fazer o quê? Tanto a parte de clusterização ou agrupamento de informações, como também a redução da dimensionalidade. é algo que é importante que a gente faça. A gente já tem um negócio chamado de engenharia de features, onde a gente consegue identificar quais são as melhores features para a gente trabalhar dentro daquele modelo. É importante levar em consideração que nem todas as colunas, nem todas as features vão ser boas para serem trabalhadas no seu modelo de machine learning. Às vezes, a gente precisa identificar as melhores. E existem técnicas e métodos estatísticos que servem para a gente identificar quais são as melhores features para tratar naquele modelo. A partir do momento que a gente identifica as melhores features, a gente treina o modelo com elas. E a qualidade da acuraça e da precisão e de todas as outras métricas fica muito melhor do que se a gente pegar todas as colunas que estiver dentro do nosso dataset e mandar treinar. Às vezes, uma coluna a mais ou a menos, ela vai fazer uma diferença muito grande na qualidade do seu modelo. E outra área muito importante dentro do machine learning que a gente chama é a área de reforço de máquina. É aquela área onde a gente aprende, o algoritmo sempre vai estar aprendendo, baseado em feedbacks, baseado em retorno que o humano faz. Por exemplo, quando você termina uma corrida no Uber, você vai lá e faz uma avaliação do motorista. Aquilo ali é um feedback que você está dando para a inteligência artificial. é um aprendizado por reforço. No iFood, quando termina uma corrida também, você pode dar uma nota para o motoboy. E aí vai. Então, eles vão melhorando a sua acuraça, melhorando lá a sua classificação ao longo do tempo. E quando a gente fala do aprendizado de máquina, do machine learning, a gente está falando dessas três áreas que eu citei. A primeira, que é o aprendizado supervisionado. A segunda, o aprendizado não supervisionado de máquina. E a terceira, o aprendizado por reforço de máquina. Essas características são super importantes porque são essas três principais áreas que compõem o machine learning. Então, quando a gente fala do machine learning, a gente está falando dessas três principais partes. E dentro do machine learning, eu tenho o aprendizado supervisionado. O que é que o aprendizado supervisionado faz? Ele necessita de um especialista do negócio que faça parte da equipe, que vai atuar no projeto IA e que rotule essas informações para mim, que sou da área técnica. Vamos supor, eu vou trabalhar num projeto que é na área de direito. E aí eu não consigo identificar os ramos do direito, se é direito tributário, se é direito penal, direito civil. Eu sou da área de tecnologia, então eu não entendo muito do direito, não. Então eu vou precisar ter um advogado, um juiz, um promotor perto de mim para me passar essas informações e realmente bater o martelo no dado e dizer, olha, isso aqui é uma maçã. Isso aqui é uma laranja. Então eu estou rotulando a minha informação. Eu preciso de um especialista no negócio para que ele me diga se aquele dado ele é ou não, com aquelas características. Então quando a gente fala aqui, características dos dados e aqui eu tenho o rótulo. Dessa forma, a gente vai utilizar um classificador, a gente vai utilizar o algoritmo de machine learning. Esse algoritmo vai aprender em cima desses dados e depois eu posso jogar uma foto nova lá e ele vai dizer, olha, isso aqui não é nem uma maçã, nem uma laranja, é outra coisa. Ou então ele vai dizer, olha, isso aqui é uma maçã com 90% de certeza. Então ele começa a aprender em cima de dados. Dados que podem ser estruturados, não estruturados, ou semestruturados. E aí, dentro desse universo do aprendizado supervisionado de máquina, eu tenho alguns algoritmos. Por exemplo, árvores de decisão, suporte vector machine, que é o SBN, redes neurais, o KNN, são exemplos de algoritmos de classificação do modelo supervisionado. Então eles, a partir de um exemplo, a partir de um rótulo, a partir de uma definição, você consegue fazer aquela classificação. Já os algoritmos ali, de regressão linear e regressão logística, também são de aprendizado supervisionado, só que eles fazem parte aí de modelos de regressão. Então eu tenho modelos de classificação e modelos de regressão que fazem parte desse ambiente. Até aí tudo ok, pessoal? Todo mundo entendido? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Qualquer pergunta, dúvida, pode lançar, tá? Jóia! E aqui eu tenho um exemplo, esse exemplo aqui é do aprendizado supervisionado de máquina. Nesse exemplo aqui, um código em Python pequeno, eu tenho uma base de dados que é o MNIST, onde eu consigo identificar os números manuscritos. Então, dado as informações lá em cima, embaixo ele está tentando adivinhar quais são os números que estão sendo apresentados. Então eu dei algumas imagens de números manuscritos lá e depois eu desenhei, escrevi uma palavra, uns números lá de forma manual. E aí o algoritmo ele vai tentar adivinhar, ele vai tentar dizer, olha, isso aqui para mim é um zero, isso aqui é um um, isso aqui é um dois, isso aqui é um quatro. Ele vai tentar fazer essa abordagem. Então, quando a gente fala de modelo supervisionado, a gente tem essas características. E o modelo não supervisionado? O modelo não supervisionado, ele tem como principal característica não existir um rótulo do dado. Eu não tenho, por exemplo, o alvo, eu não sei o que é a informação. quando você pega uma base de dados nova, uma série de informações a serem analisadas e você não conhece bem o negócio, que está sendo trabalhado ali no momento, você pode utilizar algoritmos ou modelos de algoritmos não supervisionados, onde eles vão extrair essas características em comum, colocar os pontos próximos uns dos outros, e aí ele vai começar a fazer um processo de agrupamento, que a gente chama de clusterização. Existem vários algoritmos do mercado, entre eles o CAMINS, que é um dos mais antigos, em 1956. Existe o DBSCAN, existe o Mainshift, já são algoritmos mais modernos, mas que fazem essa mesma abordagem de classificação de modelos não supervisionados. Nesse caso aqui, eu trouxe um exemplozinho só para a gente representar. Eu estou utilizando aqui o CAMINS e uma base de dados de make-plots, onde ele está tentando identificar a quantidade de objetos que existem dentro daquela amostra de dados. Ele vai representar através dessas cores aqui. Eu tenho um monte de bolinhas azuis, bolinhas vermelhas, bolinhas verdes. Ele está mostrando para mim que eu tenho três coisas ou três grupos de coisas que fazem parte dessa base. Isso pode ser uma forma, sei lá, geométrica de um retângulo, pode ser uma forma geométrica de um triângulo, pode ser uma forma geométrica de um círculo. Então, essas características é o que formam a informação propriamente dita. dados, dados, eu não sei o que tem lá dentro, ele começa a fazer dessa forma. Alguma pergunta aí, gente? Tem um áudio aí? Tem um áudio aí vazando. Ok? Podemos continuar? Qualquer pergunta pode falar, tá? E do aprendizado por reforço de máquina, a gente está falando aí de algo que está relacionado a recompensas. Então, eu tenho uma base de informação, eu já tenho um modelo já criado, já classificado, e a partir de agora eu vou precisar estar mudando o estado daquela ação, daquele algoritmo. Então, o aprendizado por reforço, ele trabalha muito bem com essa questão do feedback, ele é muito usado em jogos, em robôs autônomos, etc. Aqui é um exemplo do uso, do aprendizado por reforço, onde a gente tem algumas aplicações aqui que são adotadas com esse modelo. E, agora, eu vou falar bem rapidinho sobre o deep learning, né? O deep learning quer dizer o aprendizado de máquina profunda, que é o uso das redes neurais artificiais para a gente poder executar essas transformações. Então, quando eu falo do deep learning, eu estou falando do aprendizado de representação sobre os dados. Ele é utilizar algoritmos hierárquicos com várias camadas, várias layers, né? E ele faz, se alimentado com muitos dados, ele consegue generalizar problemas mais complexos. Quando a gente fala de deep learning, a gente não está falando que, ah, eu vou usar deep learning para tudo. Não, eu vou usar deep learning para coisas bem mais específicas. A gente usa bastante deep learning para quê? Para processamento de imagem, visão computacional, processamento de linguagem natural, porque isso exige que uma inteligência artificial mais profunda consiga aprender em cima dos dados e consiga generalizar bem. Isso são características do deep learning. Só para vocês terem uma noção, essa figura aqui mostra bem o que é o papel do deep learning e o uso dele. Do lado esquerdo eu tenho uma foto, essa foto aí é de um pássaro, não é isso? Ele se parece muito com um pássaro da família dos tucanos, não é? Tem um bico grande e tal, é um pássaro pequeno, colorido. Então, ele é bem característico com esses tipos de dados. Então, quando eu falo de um aprendizado profundo, eu estou falando aqui que para a gente é uma imagem, só que a máquina vai transformar essa imagem em pontos, em pixels. Então, ele pega essa imagem do jeito que está, transforma em pixels e aí a rede neural vai aprender em cima desses dados aqui. E aí, o que é que essa rede vai fazer? Ela vai pegar, vai comparar essa imagem que já existe aí, esse tucano, com uma base de imagens que ela tem, com mais de 10 mil imagens de pássaros que ela já tem hoje. em cima dessas 10 mil imagens de pássaro, ela vai começar a tentar identificar até chegar nesse ponto aqui da preedição. O algoritmo usando, isso aqui é um código usando um framework chamado Keras, que é um framework para a parte de Pilane, e que por trás ele está lendo aqui toda uma base de dados do ImageNet, que é mais de 10 mil imagens de objetos de pássaros, de animais. e ele está chegando em uma conclusão aqui, olha, 71% de certeza que isso aí é um negócio parecido com um tucano. Não é que seja um tucano especificamente, mas para ele é um pássaro que parece com um tucano. Ele chegou em segundo lugar aqui, ele está mostrando outras coisas aqui, 16,84%, ele está dizendo que é esse óbito, e com 1,65% ele está dizendo que é um ônibus escolar. não tem muito a ver não, mas ele está trazendo essas características aqui para a gente a nível de predição. A melhor, a maior, com maior certeza é que essa imagem se parece com uma dessas imagens aqui. É o que chegou mais próximo. Então, isso aí a gente está utilizando uma rede neural, um Deep Learning, mas é uma classificação. A gente poderia fazer isso aí também fazendo a classificação através de modelos de... Então, só usando algoritmos de Machine Learning. Então, já é dado essas informações, dado esse panorama para vocês, a gente vai falar um pouquinho agora da arquitetura da nossa solução, da nossa prática que vai ser feita agora. A arquitetura da solução e o deploy de Machine Learning hoje, ele, como a gente está trabalhando com tecnologias open source, plataformas open source, plataformas abertas, boa parte do código que é implementado, a gente está implementando usando a linguagem Python e os frameworks relacionados à ciência de dados com Python, que é o scikit-learn, o pandas, no pai, metrote-lib, entre outros. São vários, são várias bibliotecas. E todas essas bibliotecas, elas fazem parte da API de ciência de dados, do arcabouço de ciência de dados. depois que a gente faz o algoritmo, que a gente implementa a solução e constrói o modelo de Machine Learning, a gente consegue, por exemplo, desenvolver o código, publicar esse código dentro de um servidor aqui, que é o que a gente vai fazer mais na frente. Dentro do servidor, eu vou ter toda a malha do scikit-learn, todas as APIs relacionadas ao scikit-learn. Eu posso utilizar vários frameworks, hoje o Flask, um framework bastante utilizado hoje em Python, para você construir aplicações REST. Você pode fazer isso usando o Button também, que é um outro framework em Python. Você pode usar o Django, você pode usar o M2Py. Você tem vários frameworks, todos são na plataforma Python. Então, se o teu código de ciência de dados é em Python e a informação onde você vai publicar aquilo também é Python, existe em 100% de compatibilidade e a gente consegue publicar rapidamente um modelo sem muito esforço. E aí, depois que a gente publica o nosso modelo aqui, a nossa API, os nossos componentes, aí eu posso agora desenvolver qualquer app, uma aplicação web ou uma aplicação mobile ou qualquer coisa. E essa app, ela vai se comunicar diretamente através de um método post aqui, via API, e aí ele vai ler o conteúdo, vai fazer um processamento e ele vai devolver para a gente a pré-edição, ele vai devolver o modelo que está sendo utilizado. Então, a gente vai fazer isso aqui daqui a pouquinho e vocês vão ver isso funcionando na prática. Tá bom? Então, a gente termina aqui essa parte conceitual, explicando um pouco os conceitos para vocês e vamos agora para a parte prática. Alguma pergunta? Vamos para a mão na massa agora, tá? Vou deixar... aqui. Então, todo mundo está conseguindo ver? Pessoal, a minha tela. Sim? Coloca aí no chat, por favor. Estamos sim, Ricardo. Beleza. E aí, eu estou utilizando aqui uma plataforma que é o Google Collab, tá? O Google Collab, ele é um... Na verdade, ele é um SaaS, né? Ele é um software as a service que nos ajuda a desenvolver o código de ciência de dados na própria nuvem do Google. Então, todo mundo que tem uma conta no Google já tem acesso ao Google Collab, podendo pegar os arquivos que são publicados aqui no próprio Google Drive e importar esses Jupyter Notebooks para cá. Então, ela é bem interessante, é bem fácil de ser utilizada. E qual é a grande vantagem? Uma das grandes vantagens é a questão de configuração do ambiente. Você não precisa configurar nada. Ela já vem com todas as APIs, as principais APIs já prontas, já instaladas e configuradas. Outra vantagem, você vai estar utilizando aqui uma máquina virtual da Google com 12 gigas de memória RAM. Ou seja, é uma máquina só para você utilizar com 12 gigas de RAM. Eu sei que tem muita gente que não tem nem a metade disso no seu computador pessoal. E você tem em torno de 107 gigas de espaço para você rodar seus experimentos. Então, dados sobram para você fazer os experimentos e rodar. Então, vamos lá. Essa primeira parte aqui, eu vou fazer um estudo de caso aqui do ENAP, que a gente desenvolveu. Esse estudo de caso tem como objetivo a gente construir um modelo de classificação, um modelo de machine learning utilizando o Python para fazer análise de risco de crédito de clientes. Então, para isso, eu vou precisar aqui fazer um importe dessas bibliotecas. O importe dessas bibliotecas são as bibliotecas que a gente vai utilizar aqui nesse experimento. Esse primeiro importe aqui é o NumPy, S-NP, que é da biblioteca NumPy, que é a biblioteca de manipulação de objetos vetoriais, matrizes, vetores. Eu tenho um objeto aqui chamado PD, que é do Pandas. O Pandas é a principal biblioteca de ciência de dados para manipulação de dados. É como se fosse um Excel. Você consegue manipular como se fosse uma planilha. Eu tenho essas outras bibliotecas aqui que fazem parte do pacote do Scikit-Learn, que são as bibliotecas do algoritmo de machine learning aqui, que é o Navy Base. que a gente vai utilizar inicialmente. Eu tenho essa outra biblioteca que é a Accuracy Score, que é para ele verificar a curácia e a precisão. E eu tenho essa outra biblioteca que é o Model Selection, que ela vai trazer o treino e teste split. A gente vai separar a base em 30% para testar e, ou melhor, 30% para testar mesmo e os outros 70% para treinar o modelo. Então, depois que a gente roda aqui o experimento, ele vai carregar, as bibliotecas. E eu tenho essa imagem aqui, que essa imagem representa bem o fluxo de trabalho de quem vai atuar como cientista de dados. Aqui, eu primeiro tenho um problema de negócio a ser resolvido. Identificado o problema de negócio, a gente vai fazer a preparação dos dados, depois a seleção do algoritmo de machine learning, por fim, o treinamento do modelo e depois os testes e avaliação. Qual é o problema de negócio que a gente quer resolver aqui? Eu quero identificar se dentro de uma base de dados lá dos meus clientes, eu tenho pessoas com o grau baixo, grau médio ou grau alto de risco de crédito. O grau baixo seria aquela pessoa que, para a instituição financeira, ela não tem nenhum impedimento de ter um crédito, ou seja, ela consegue pagar e faz o pagamento de forma apropriada. Já o de risco médio, é uma pessoa que tem que ficar em alerta. Você pode liberar um crédito pequeno, mas fique de alerta ali para não se comprometer muito. E o risco alto é aquele que você não vai liberar o crédito para aquela pessoa porque ela não consegue pagar aquele empréstimo, aquela... Então, esse é o problema de negócio, que é a análise de crédito. Então, em cima dessas bibliotecas que a gente já rodou aqui, rodamos também aqui a imagem para vocês verem, a gente vai fazer agora o carregamento da nossa base de dados. Eu tenho uma base de dados aqui chamada dadoslimitedecrédito.csv, esse arquivo aqui. Esse arquivozinho, ele possui uma série de informações a respeito do crédito. Vou até colocar aqui, vou mostrar depois a base. Então, vamos rodar aqui. Primeiro, rodo essa parte, depois eu rodo aqui as bibliotecas, rodo aqui a imagem, para vocês verem. Vou rodar aqui o meu dataset para preencher o meu dataframe e agora eu vou ver dados, compras, treino, ponto, rev. eu quero ver as dez primeiras linhas dentro do meu dataset. Então, ele vai mostrar isso aqui. Ele está mostrando para mim o histórico do crédito, as dívidas, as garantias, a renda que a pessoa tem e o risco do crédito, se o risco vai ser alto, médio ou baixo. Risco 1, baixo, risco 2, médio, risco 3, alto. Então, é importante a gente ter essas informações categorizadas no nosso dataframe para poder ser apresentado aqui dentro do nosso experimento. Ok, gente? Até aí? Então, vamos lá. Depois que a gente carregou o nosso dataframe com esses dados, a gente vai precisar fazer a seleção dos nossos atributos. Como ele é um modelo de classificação, a gente vai precisar selecionar as features de seleção e qual é o rótulo, ou seja, qual é o atributo que vai rotular a minha base a nível de algoritmo. Então, nesse exemplo aqui, a coluna risco é o meu label, é o meu rótulo. Ela geralmente é a última coluna que faz parte do dataframe. Então, essa aqui é o meu rótulozinho. Eu costumo dizer que toda vez que a gente está construindo um modelo de machine learning, é importante a gente analisar isso. O risco, que é o nosso classificador label, ele sempre vai ficar no final do dataset. E as outras colunas aqui, renda, garantias, dívida, histórico de crédito, são as minhas features de seleção, renda, garantias, dívida e risco histórico de crédito. Essas informações vão ficar dentro de um objeto num pai chamado data training e essas outras informações vão ficar dentro de um objeto num pai também chamado data classifier. É importante a gente fazer essa separação, pegar todas todas as colunas que fazem parte da seleção e umas outras colunas que fazem parte do rótulo. Outra coisa importante, pessoal, que eu não falei aqui, não citei, mas é importante que haja um balanceamento anterior, um pré-processamento nesses dados, para que os seus dados sejam bem definidos e bem ordenados. A variabilidade da informação tem que estar homogênea dentro do seu dataset. Você não pode treinar o modelo de machine learning com, por exemplo, um viés enviesado. Por exemplo, se eu tivesse aqui nessa base de dados 90% de exemplos de risco alto e apenas 5% de exemplos de risco médio e outros 5% de exemplos de risco baixo. O que ia acontecer com o meu banco? Com o meu modelo de machine learning? O meu modelo iria ficar enviesado, ou seja, mesmo que eu quisesse que ele tentasse ser generalista ou tentasse generalizar melhor, ele vai tender pela quantidade de exemplos que ele tem, que é muito maior de exemplos de risco alto, mesmo você botando as características de risco baixo ou de médio, ele vai tender a dizer que é alto. porque a base está desbalanceada. E o que a gente faz para fazer isso? Para melhorar ou para corrigir esse problema? A gente tem que fazer um balanceamento na base. A gente tem que colocar exemplos de forma igualitária para todos eles. Eu posso ter uma base de dados, por exemplo, com 33,3% de risco baixo, 33,3% de risco alto e 34% de risco médio. Está ótimo. Dessa forma, o meu modelo de Machine Learning vai generalizar de maneira mais correta e aí ele vai evitar o desbalanceamento da informação. Essa é uma dica boa e importante para vocês notarem e seguirem na hora de fazer o modelo. Bem, aí chegamos aqui, vamos executar agora o nosso código aqui. Ele colocou esses dados, essas informações no objeto data treino, colocou os dados, essas informações no objeto data classifier. E agora, nós vamos fazer essa parte aqui, que é a separação da base. A gente vai separar o nosso dataset em 30% para testar e 70% para treinar o modelo de Machine Learning. Então, ele pega essas informações de forma randômica, aleatória. Os resultados que eu estou executando podem ser diferentes dos resultados que vocês vão executar, porque ele nunca vai pegar os mesmos dados de uma vez só. Ele pega de forma aleatória, randômica. Então, ele vai fazer o quê? Eu vou pegar a base de dados inteira, vou separar aqui em 30% para teste e os outros 70% para treinar. Vou pegar o modelo treinado e vou aplicar no meu algoritmo de Machine Learning, que no caso aqui vai ser o Nevebase. Ele vai aprender em cima dos dados e depois, utilizando a base de teste, a gente pode testar o modelo. para verificar se de fato ele está fazendo a predição de maneira correta. Ao final, quando a gente terminar de fazer isso e gerar o modelo, a gente faz as avaliações. A gente vai verificar a acurácia, a precisão sobre aquele modelo de dados, aquele modelo de informação. Então, vamos lá. Aqui, esse comando vai fazer essa separação. Eu vou pegar aqui e vou dividir em 30% para teste e os outros 70% que sobrou vai para a parte de treino. vai rodar aqui. Beleza? E agora, a gente consegue representar aqui e ver o resultado dessa separação. É como se 70% da minha base fosse isso aqui e os outros 30% da base fosse isso aqui. Ele está... tem uma perguntinha aqui do Adriano. Adriano, você está aí me ouvindo? Nesse caso, pode-se usar uma parte dos dados para validação do modelo? Bem, Adriano, você... Deixa eu ver se eu entendi. a gente separa geralmente esses dados em 70, 30. 70 para treinar, aí 30% é para testar. Desses 30%, se você fizer usando uma validação cruzada, ele vai separar 10% desses 30% e vai fazer a validação cruzada lá. Depois que ele faz essa validação cruzada, ele retorna para os 30% e ele melhora um pouco o percentual da acurácia do teu modelo. Beleza? Mas ele utiliza os 30% que está na parte de teste. Aí. E aí eu tenho 70% aqui da minha base para treino e os outros 30% aqui para teste. Beleza? Todo mundo entendeu aí direitinho? Rodei aqui o meu script e ele já está mostrando. Agora nós vamos fazer o treinamento desse modelo. O treinamento do modelo de Machine Learning. O treinamento do modelo é feito através de quê? Eu estou criando um objeto aqui chamado modelo NB e ele vai ser instanciado por uma classe chamada Gaussian NB. Isso aqui é o construtor da classe. Estou instanciando o objeto. E esse outro comando modelo NB.fit aqui é que eu vou fazer o treinamento do modelo. Comando fit eu estou treinando. Treinando o modelo de Machine Learning. Depois que eu fiz o treinamento agora eu posso fazer a avaliação do modelo. a gente vai utilizar a matriz de confusão onde dentro da matriz de confusão eu tenho a questão aqui dos verdadeiros positivos e dos verdadeiros negativos. Eu tenho aqui os falsos negativos e os falsos positivos. A matriz de confusão ela me retorna as informações de maneira que eu consigo ver se o meu modelo está conseguindo generalizar bem ou não. Depois que a gente faz isso aqui a gente usa o comando para verificar a acurácia do nosso modelo de Machine Learning na base de treinamento e ele está chegando aqui nesse exemplo a 88% de acurácia. Está dando uma acurácia boa. Apesar de poucos dados que tem dentro dessa base mas ele está conseguindo generalizar bem. E na base de treinamento de teste utilizando o meu conjunto de testes aqui ele está conseguindo chegar a 80% de acurácia. 88% na base de treinamento e 80% na base de teste. Então está conseguindo generalizar muito bem esse modelo aí. Depois que a gente conseguiu chegar no modelo de acurácia e de precisão a gente consegue por exemplo agora gerar fisicamente esse nosso modelo de Machine Learning porque até agora o grande problema é o seguinte a gente fez o experimento selecionamos a base dividimos classificamos implementamos só que tudo isso está na memória RAM ainda então eu preciso pegar aquela informação que está dentro do modelo MP está vendo aqui modelo underline NP eu preciso pegar a informação o modelo de Machine Learning lógico que está nesse cara e transformar ele no meu modelo físico e para isso a gente usa uma biblioteca chamada JobLib essa biblioteca JobLib ela é importada através desse comando aqui from scikit-learning ponto externo aos import JobLib depois que a gente faz esse import aí a gente executa o comando aqui JobLib ponto dump abre parênteses o nome do modelo de Machine Learning que a gente criou vírgula o nome do arquivo físico que ele vai gerar vou fazer uma pergunta aqui do João Pedro Ricardo a acurácia é o quanto o algoritmo teve sucesso no retorno isso a acurácia João Pedro ele é nada mais do que uma métrica de precisão que ele identifica o seguinte de acordo com aquela base de dados que eu tenho vamos supor olha eu tenho ali em cima daquela base lá de mil registros dos mil registros que eu tenho lá que eu treinei 700 esses 700 registros estão me retornando 88% de certeza ou seja dos 700 exemplos que tem lá de forma aleatória ele está conseguindo representar para mim um universo de 88% de acertos quando a gente fala de acurácia a gente está falando de acertos no geral e já existe uma outra métrica também conhecida como a precisão a precisão ela trabalha também com essa questão da acurácia só que em cima dos acertos que deram certo então a acurácia e a precisão elas andam juntas tá e são métricas de avaliação de um modelo de machine learning deu para entender então essa essa é uma das características aí da validação dos modelos certo então quando eu falo nisso aqui eu estou falando ó meu modelo é esse carinha aqui né que a gente viu modelo NB né meu modelo NB ele foi classificado agora e eu gerou um arquivo físico chamado de modelo crédito MNB ponto PKL existem duas extensões que a gente pode utilizar dentro do JobLibre é o PKL e o JobLibre então eu posso ter arquivos gerados arquivos de modelo de machine learning gerados com a extensão PKL mas eu posso ter modelos de machine learning gerados com a extensão JobLibre também qual é a diferença de uma para a outra o PKL ele é um formato de arquivo mais leve mais compactado e que gera o modelo objeto e pronto mais nada já o JobLibre ele faz a mesma coisa que o PKL mas ele grava também os metadados então se por acaso você precisar de algum momento lá na frente seu modelo de machine learning gerar metadados é necessário você usar ele no formato da extensão JobLibre aí o comando é o mesmo é JobLibre.dump o nome do modelo abstrato modelo crédito MNB ponto JobLibre só muda a extensão de saída tá mas na hora de gerar ele gera o mesmo ok então feito isso terminou digamos assim o trabalho aí do cientista de dados que o cientista de dados ele passou por todas as etapas aqui né ele entendeu o problema de negócio que vai ser resolvido da análise de crédito ele preparou os dados fez todo um tratamento uma limpeza uma estruturação do dataset e nesse exemplo aqui eu não fiz porque não dá tempo então eu só foquei mesmo na parte da construção do modelo selecionamos o algoritmo que foi o Navy Base aqui pra gente poder testar treinamos o modelo através daquele comando fit e depois fizemos os testes e avaliação através da da acurácia e da precisão a gente consegue não usei aqui a matriz de confusão nesse exemplo mas no outro eu mostro então ele gerou aqui o mesmo modelo I1D de Machine Learning chamado modelo crédito NNV beleza? então esse aqui é o trabalho é o papel da atividade digamos assim de back-end da ciência de dados o camarada aqui fica lá fazendo os testes laboratório toda aquela validação beleza aí eu trouxe um outro exemplo agora que esse exemplo já é de um outro estudo de caso tá? só que esse exemplo aqui a gente vai seguir uma estrutura bem parecida e no final nós vamos fazer o que? a publicação dele na nuvem tá? pra vocês entenderem direitinho as bibliotecas qual é o problema de negócio aqui que a gente vai vai resolver ó eu tenho uma base de dados um pouco maior que é essa que a gente vai trabalhar que é pra o tratamento de verrugas através da crioterapia a crioterapia ele é o que? isso aí é uma ação da área de saúde então eu tive a ajuda de um especialista da área de saúde que gerou esse data set que é essa base de dados que catalogou essas informações então você pode fazer um tratamento pra queimar as verrugas através de de congelamento né? então existe aquelas aquelas até na propaganda aí na televisão que tem lá um negocinho que você compra na farmácia que você coloca na verruga e ele queima a verruga com gelo a temperaturas muito baixas então esse tratamento ele é chamado de crioterapia esse modelo de machine learning ele vai ajudar as pessoas pra fazer o tratamento da crioterapia quem por exemplo vai ter condições baseadas nas suas características de utilizar e através desse tratamento conseguir resolver o problema das verrugas algumas vão ter vão conseguir fazer o tratamento e obter acabar com as verrugas não ter mais mas já outras vão continuar persistindo as verrugas porque só o tratamento da crioterapia não é o suficiente vai precisar fazer outras coisas também esse aqui é o problema de negócio então vamos lá essa parte é idêntica à parte anterior são aquelas bibliotecas na parte de machine learning que a gente rodou aqui eu tenho o processo identificação do problema de negócio preparação dos dados seleção treinamento teste avaliação vamos rodar aqui também só pra mostrar eu já vou carregar aqui o meu data set agora esse meu data set aqui ele vai chamar dados crioterapia ponto csv é onde eu tenho as informações da crioterapia tá e aí ele vai jogar essas informações dentro desse data frame aqui que eu chamei df crioterapia treino tá na hora que ele carrega essas informações pra cá eu consigo eu consigo analisar e ver as suas principais métricas aqui os dados que estão dentro do data set é o sexo a idade o tempo que você tem de verrugas o número de verrugas que você tem no corpo o tipo de verrugas que é o tipo do vírus a área o tamanho da área da verruga e eu tenho um tratamento lá que pode ser aplicado tanto de forma positiva como também de forma negativa tá que é esse resultado do treinamento aqui seria o meu label seria a minha classificação então a gente tá vendo aqui que essa base tem 90 linhas e 7 colunas vou dar aqui aqui a gente tá fazendo a separação entre os dados as colunas que vão servir com mais colunas selecionadas para o modelo de machine learning e o rótulo que é esse resultado de tratamento igual como a gente fez lá para o risco de crédito aqui ele tá mostrando as 5 primeiras linhas tá só usando o comando red para mostrar as 5 primeiras linhas aqui ele tá mostrando as 5 últimas linhas com o comando tail isso e aqui a gente tá criando um método aqui chamado plot que é o objetivo dele é identificar a correlação entre os atributos para saber se existe uma forte correlação entre um atributo e outro dentro dessa base ele vai rodar primeiro esse método e depois a gente vai visualizar ele no formato de gráfico aqui o que é que esse método faz esses quadradinhos aqui na diagonal amarelo significa que um campo ele tem 100% de correlação com o outro que é o caso sexo tem 100% com 7 idade tem 100% com idade e assim excessivamente os campos que estão na diagonal ele refletem isso aqui como 100% agora existem outros campos aqui que estão ficando com a cor mais um verde claro e essa característica significa que eles também tem uma forte correlação correlação tá por exemplo aqui é o tipo com a idade tá dizendo que tem correlação aqui também é o tipo com a idade então a gente consegue por exemplo utilizar outras técnicas por exemplo modelo de regressão em cima desses campos pra poder fazer correlações entre os dados é uma coisa importante aí vocês analisarem posteriormente então feito isso aqui nós vamos separar nossa base separar em base de treinamento e base de teste 30, 60 vamos rodar aqui ele agora separou bem legalzinho tá vendo isso aqui é a minha base de treinamento a quantidade de dados que eu tenho agora de treinamento e essa aqui é a minha base de validação que é a base de teste então o conjunto de dados que eu tenho agora ele é um conjunto melhor é um conjunto mais mais trabalhado do que o anterior o anterior a quantidade de registros eram bem pequenas aqui já dá pra gente gerar um modelo legal outra coisa importante que vocês tem que entender os modelos de machine learning eles não precisam ter muitos dados pra serem treinados tem gente que chega pra mim e fala eu queria gerar uma base de dados com um milhão de registros pro meu modelo de machine learning você não precisa ter um milhão de registros você só precisa ter sei lá 5 mil registros 6 mil registros o importante é que nessa base de treinamento a variabilidade da informação seja alta não a quantidade de exemplos mas sim a variabilidade dos exemplos que existem contemple a necessidade da generalização do seu modelo então é algo que é importante vocês focarem nesse aspecto é a variabilidade não a quantidade nesse caso aqui conseguimos gerar nosso modelo aqui a separação 70-30 esse método aqui ele vai mostrar o percentual que foi separado ele está dizendo agora eu tenho 70% pra treino 30% pra teste aí vamos agora selecionar o modelo de machine learning usando o Navy Base também fazer aqui o treinamento treinamos o modelo e agora nós vamos fazer aqui a predição ele está chegando aqui a 77% de acurácia do modelo está um bom modelo aqui na base de predição ele está chegando a 74% aqui na base de predição na base de validação tá bom aqui a base de treino chegou a 77% tá bom aqui também na base de teste chegou a 74% o ideal é que seu modelo fique aí em torno de 70% até 96% 97% aí 98% ele é considerado vamos chamar assim scores de acurácia aceitável tá se ficar muito chegando a 100% ali cuidado pode estar gerando ofertif então vamos lá feito isso a gente vai aplicar as métricas de validação do modelo né a imagem ela representa bem isso a gente vai usar aqui essa função e vamos criar uma matriz de confusão o que ele está mostrando pra mim na parte de teste aqui do modelo que a gente está usando a base de teste ele está chegando pra mim dizendo assim olha dos 12 exemplos foram verdadeiros e esses 8 exemplos são falsos aqui está me dando 4 exemplos de falsos negativo e ele está me dando 3 exemplos de falsos positivos é um bom sinal nesse sentido porque ele não está acertando tudo o modelo e o modelo não é bom quando acerta tudo é bom quando ele consegue generalizar ainda e nesse caso aqui a gente ainda consegue fazer generalizações do seu modelo aqui na matriz de confusão ele mostra precisão recol fscore que são outras métricas de avaliação muito bom e ele mostra a acurácia do modelo aqui que está em 74% que é o que a gente havia testado lá em cima então está muito bom bem legal então feito isso agora a gente faz o que? depois que a gente viu a métrica sabe que ele está generalizando bem a gente vai gerar aqui fazer o importe da biblioteca Joblib e vamos gerar o nosso modelo de crioterapia esse modelo de machine learning agora que está aqui que é esse meu PKL ele contém agora toda essa experiência de saber classificar bem a informação a nível de machine learning beleza? então reforçando aí o exemplo a gente está aprendendo a fazer a classificação do modelo a validar o modelo treinamos o modelo validamos o modelo e agora estamos publicando esse modelo vamos chamar assim exportando esse modelo para um arquivo físico depois que a gente exportou esse modelo agora a gente vai entrar na área do PAS na questão da plataforma como serviço e a plataforma como serviço que nós vamos atuar aqui vai ser essa que é o Python NWare o Python NWare ele é um é um PAS uma plataforma como serviço de inteligência onde você consegue publicar aplicações na nuvem que foram feitas com a plataforma Python então se você usa Python se você trabalha com Python e você desenvolve aplicações em Python você consegue fazer a publicação desse modelo utilizando o Python NWare eu estou entrando aqui eu criei uma conta ela é gratuita você cria essa conta automaticamente ele te dá mais ou menos 100 gigas para você poder armazenar os dados nessa conta não tem tempo limitado você usa durante três meses aí depois ele desabilita a conta aí depois você habilita de novo aí usa mais três meses você não paga nada por isso porque é uma plataforma aberta e é utilizada mais qual é a grande desvantagem dela em relação a outras plataformas tipo Heropo tipo Google Cloud ou outras qualquer essas outras você tem o uso normal mas você vai ter que pagar durante um determinado período após terminar o prazo de debuchação e essa plataforma ela é mais simples e o único problema dela é que ela só pega Python sua aplicação o framework que você vai utilizar a plataforma que você vai trabalhar tem que ser 100% Python se for Python você vai conseguir fazer a publicação do modelo então vamos para cá só para lembrar tudo isso que a gente fez aqui é o papel do cientista de dados certo aqui é o cara que é o cientista de dados que é o data size é o cara que interpreta os dados e tudo mais agora a gente já vai entrar no papel do ML Ops que é o cara ele tem um pezinho na ciência de dados ele entende tudo que acontece lá dentro mas ele já tem uma visão também mais de interface de integração da informação agora a gente vai transformar aquele modelinho de machine learning que a gente fez a gente vai fazer uma aplicação agora e essa aplicação ela vai testar o modelo para ver se de fato ele está conseguindo generalizar então nesse caso aqui a gente está atuando ou como um cara de front-end de uma aplicação web da vida ou uma pessoa que vai atuar ali como se fosse um não precisa nem ser um cara de front-end pode ser um cara ou de dev dev ops ou um ML ops é um cara que ele entende da arquitetura de publicação dos modelos das APIs e ele entende também o que é que o papel do cientista de dados faz primeira etapa a gente fez mais o papel do cientista e essa etapa agora a gente vai fazer o papel mais o analista certo então eu entrei aqui com a minha conta aqui a chamada ricardo ricphop76 que é a conta do meu usuário aqui que está usando aqui em web você consegue criar várias aplicações no meu caso aqui eu vou apagar essa aplicação vou remover essa aplicação eu vou criar ela do zero agora junto com vocês como se vocês estivessem começando agora e fazer a publicação então vamos lá entrei no python ur já criei meu modelo de machine learning lá anteriormente e vou querer fazer somente a publicação desse modelo aqui como é que a gente faz a gente vai aqui assim que você entra na conta do python ur primeiro você vai aqui onde tem web seleciona aqui esse menuzinho link aqui chamado web e você vai clicar aqui onde tem adicionar uma nova web app beleza quando a gente clica aqui no adicionar a nova web app ele vai perguntar aqui ele vai criar um isa e ele está dizendo olha eu vou criar aqui um endereço chamado ricard rick rop 76 python r.com é um endereço onde vai ficar publicado o meu modelo de machine learning lá da crioterapia próximo aí ele vai perguntar ricardo qual é o framework que você quer usar dentro do python ur ele te dá essas configurações aqui você pode usar o jungle você pode usar o web do spy você pode usar o flask você pode usar o button ou você pode fazer uma configuração manual e um virtual no nosso caso a gente vai usar o button poderia ser o flash também mas vamos usar o button tem um framework bem levezinho bem fácil de ser utilizado aqui ele vai mostrar qual é a versão do python que você quer usar para publicar o seu modelo no meu caso eu estou usando a versão 7 do python na verdade eu já tenho a versão 6 também já publicado vou usar o 3.6 que é a maior que eu tenho aqui nessa nesse experimento e aí ele vai criar automaticamente esse caminho lá no servidor ele vai criar o barra home barra nome do meu domínio mais site esse arquivo bando o app quando eu clicar aqui em próximo inest ele já vai criar automaticamente a minha aplicação a minha aplicação já vai estar 100% publicada na web se eu quiser testar aqui a minha aplicação eu posso selecionar esse endereço copiar vocês podem eu acho que tem aqui vou botar no chat vocês podem acessar daí esse endereço também para testar e aí ele vai dizer olá mundo ele criou aí uma aplicação mas não tem nada dentro tem só o olá mundo do aplicação criamos aí o nosso ambiente esse ambiente é um ambiente onde a gente vai conseguir agora publicar os nossos modelos de machine learning quando a gente faz isso se a gente vier aqui em files aqui no meu diretório no Python learning ele já criou uma parte chamada my site e dentro dessa parte chamada my site ele já tem aqui um arquivo chamado button app e dentro desse button app ele tem um código aqui em python que está botando lá hello from button é o olá mundo dele então isso aqui já é um arquivo python que tem a instrução de como a gente deve executar o nosso trabalho e aí o que eu já fiz através desse botão upload aqui eu posso vir aqui e selecionar o nosso modelo de machine learning eu tenho um modelo de machine learning aqui da crioterapia tem ele no formato job live e tem ele no formato pkl que no nosso caso é o pkl eu posso selecionar aqui apertar o botão abrir e ele vai fazer um upload aqui do modelo de crioterapia mnb já está aqui o meu modelo de machine learning junto com ele eu preparei também um formulário em html só para a gente testar o modelo e esse formulário html o nome dele é formulário crioterapia ele tem as informações aqui sobre o nome da pessoa qual é o gênero o sexo da pessoa se é masculino ou feminino ele tem a idade do indivíduo o tempo da verruga do indivíduo o número de verrugas que você tem o tipo de vírus e também tem o tamanho da verruga em centímetros e no final ele pede um botãozinho para ele classificar então esse formulário aqui ele é um formulário html que tem um bootstrap para ficar mais bonitinho para não ficar aquele html bem feio tem um bootstrap pouco aqui então eu já tenho aqui o meu modelo de machine learning que é esse arquivo pkl tenho também o meu formulário da crioterapia e eu já criei um arquivo em python com o código necessário para a gente trabalhar essa questão da crioterapia e é isso que a gente vai fazer agora eu vou abrir aqui o meu button app vejam que tudo isso eu estou fazendo na própria interface de uso aqui do do button do python então eu não preciso baixar a IDE não eu estou usando 100% o navegador para fazer isso aqui a gente vai precisar fazer algumas alterações alguns ajustes aqui nesse código qual é o primeiro ajuste que a gente vai fazer a gente vai verificar se o caminho da aplicação está correto Ricardo Rick Rob 76 está ok aqui home barra my site e o formulário html beleza aqui está certo aqui o método post o arroba post ele vai trazer o form e ele vai levar essas informações aqui ele vai carregar aqui o nome o sexo a idade o tempo número de verrugas o tipo e a área essas informações aqui vão ser carregadas e colocadas nessas variáveis aqui depois a gente depois a gente vai chamar vai fazer a carga do modelo de machine learning joblib.load ele vai carregar o modelo de machine learning que está lá na pasta e depois a gente vai fazer a predição predict sexo idade tempo número de verruga tipo e área e ele vai receber aqui a predição depois a gente vai ver o objeto aqui da probabilidade e aí eu faço um if aqui né se o resultado foi igual a um resultado do tratamento foi positivo se não é negativo se não for um nem um nem zero ele é indefinido e aqui no final eu mostro para vocês aqui o template com o resultado gerando o formulário HTML nessa pasta então ele está perfeito aqui está direitinho eu vou salvar com agora e vou substituir ele para ficar com o nome de button app para ele substituir o que já tem lá ele está dizendo que já existe então vamos para cá voltar para cá o button está correto eu posso apagar esse que não serve de nada e posso agora abrir ele e renomeá-lo vou só colocar ele também com a extensão button app ok e essa é a grande vantagem de você utilizar o Python dentro da ciência de dados para publicar modelos de machine learning o mesmo código que eu estou utilizando aqui as mesmas bibliotecas que eu estou usando aqui no arquivo Python são as bibliotecas que eu utilizei lá dentro do modelo de machine learning as mesmas bibliotecas então não estou reinventando a roda eu estou usando a roda que já existe já que a arquitetura da minha solução ela é rodando em Python também ele está importando aqui o Gaussian B está importando aqui o Job Libre para poder fazer o carregamento da Python tá depois que a gente salvou a gente roda aqui para ver se ele vai dar algum tipo de problema de compatibilidade eu acredito que não vai dar problema nenhum e agora a gente pode vir para cá pode vir aqui na web no menu web e podem vir selecionar aqui o reload que é para ele atualizar a nossa página depois que ele atualiza a nossa página a gente pode vir aqui no navegador e tentar atualizar o nosso formulário aí vejam que agora vocês podem testar aí é esse link aí que eu mandei vejam que agora o meu a minha interface aqui ela virou uma interface gráfica que é só para eu mostrar para vocês e testar mas por baixo disso aí já existe um serviço REST é um REST API já funcionando você pode pegar sabendo quais são esses parâmetros que tem que ser executado você pode pegar uma aplicação mobile e mandar fazer o teste passando esses parâmetros aí para esse endereço ele vai entender esses dados quando você apertar o botão classificar ele vai executar a operação e ele vai automaticamente fazer a predição então vou botar aqui o nome de uma pessoa botar aqui o gênero a idade tempo com as verrugas 2 anos número de verrugas 3 tipo de verruga vírus 1 tamanho da verruga 2 centímetros selecionei aqui os parâmetros clico no botão classificar e ele já vai está dando um errinho aqui eu vou dar uma olhada lá é bom que a gente consegue fazer esse monitoramento aqui utilizando aqui access log dentro do access log você consegue verificar o tipo de problema que deu na hora que você tentou acessar tem o access log e tem o erro log dá uma olhada no erro vamos ver qual foi o errinho aqui ele está dando um erro aqui relacionado ao arquivo do PICL né o PICL da publicação então vamos ver aqui é bom que ao vivo a gente está vendo já testando então vamos lá volta aqui para os arquivos vamos lá no file vamos lá no nosso bundle o arquivo está aqui né bonitinho vamos rodar ele aqui para ver se ele dá alguma compatibilidade aí com o servidor ok conseguiu aqui interpretar está lendo o Python interpretou beleza a gente pode voltar para cá vai aqui em web faz um reload da aplicação depois que a gente faz esse reload da aplicação aí você pode voltar para cá e testar novamente atualiza o teu browser e testa vou pegar aqui card gênero card está aqui 10 3 1 classificar e ele vai mostrar tá então eu já peguei aqui um exemplo que eu já tinha feito anteriormente para não perder tempo aqui para a gente poder generalizar e ver o resultado tá gente só mudar aqui aqui esse aqui é do mamífero pronto esse aqui é outro que faz a classificação só que a classificação em cima de um animal estou colocando aqui um animal tem cachorro né tem o sangue quente se ele bota ovo assim ou não se ele voa assim ou não se ele mora na água assim ou não quando você clica no botão classificar ele já vai retornar para mim aqui a classificação do modelo ele está dizendo aqui que o animal é o Bidu a classificação dele é um animal mamífero e a probabilidade aqui de acerto é de 100% então isso aqui é um modelo de machine learning que você pode utilizar e trabalhar da forma que você quiser lembrando os modelos de machine learning eles precisam ter uma periodicidade de atualização pessoal o que quer dizer isso toda vez que você estiver trabalhando com o seu modelo você não pode publicar o seu modelo e deixar ele lá parado o tempo todo durante muitos anos deixar o bichinho ladeirinho ele precisa constantemente estar sendo atualizado ele precisa constantemente você jogar novos dados para ele criar novas features adicionar novas características melhorar essa questão da acurácia da precisão tem que estar bem arredondinho para que ele consiga generalizar o máximo possível e isso faz parte do aprendizado de máquina e da publicação dos modelos de machine learning uma preocupação nossa hoje é fazer com que esse tempo ele seja o menor possível e tenha uma periodicidade a ser feita de maneira mais constante aí Ricardo beleza eu entendi aí tanto a parte do papel do cientista como também da pessoa que vai fazer a publicação dos modelos ele vai ter uma payzinha vai poder publicar seus modelos e ver o resultado lá na hora e isso ele vai poder fazer para um vai poder fazer para mil vai poder fazer para um milhão vai poder fazer para quantas pessoas ele quiser essa publicação do modelo hoje em dia ela pode ser feita em plataformas como serviço a Google ela tem um Google Cloud plataforma ela tem serviços de inteligência que ele já provém tudo isso de forma automática agora tem um custo para isso a Amazon AWS no seu pipeline de serviços de IA lá tem o SageMaker que é uma plataforma onde você constrói isso aí de forma automática também escreve o script publica o modelo coloca lá na infraestrutura da Amazon AWS mas no final você vai ter que pagar tudo é um custo custo da infraestrutura custo do deploy da aplicação custo da disponibilização lá das APIs então o que a gente observa muito hoje no mercado é que esses grandes fornecedores de serviços de cloud eles já possuem seus serviços de inteligência e até mesmo uma pessoa leiga que não sabe programar mas que tem uma base de dados que precisa fazer uma classificação alguma coisa com machine learning ele consegue utilizar esses modelos ele consegue utilizar essas APIs tá sem muito esforço só tendo a base jogando lá numa caixinha a caixinha lá do Google vai rodar 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 vai criar o modelo automaticamente depois que ele cria o modelo ele publica o modelo se você quiser só que eu tô refaçando novamente pra você essas plataformas e essas APIs elas têm um custo e na grande maioria das vezes se for pra uma pessoa física o custo é alto agora se for pra uma empresa o custo é bem acessível o custo é bem interessante tá isso que a gente fez aqui a gente fez o papel de cientista fizemos o papel também aqui do do devops ou mlops a pessoa que é responsável pela publicação dos modelos e chegamos a uma interface essa tela que eu montei pra vocês aqui ela não necessariamente precisaria ser desenvolvida porque eu só precisaria pegar o meu meu arquivo joblib lá ou o arquivo pkl e publicar na nuvem e deixar ele lá disponível como um url a sua aplicação de front-end ela que vai ser responsável de colocar a informação que vai estar lá com o endereço tal e vai passar os parâmetros tal pra ela e ela vai devolver pra você uma resposta que é a pré-edição e isso é algo que as empresas estão fazendo isso já existem equipes hoje especializadas equipes hoje que tem profissionais qualificados e são responsáveis por fazer a manutenção fazer a publicação fazer a atualização de maneira constante o tempo inteiro dos recursos na nuvem tá deu pra entender galera aí um pouquinho isso aí alguma pergunta algum questionamento deixa eu ver aqui como ele tá Claudir Guilherme Jardel Tiago Pereira Paula tem a Ana Paula também tem o André Gomes Marcos tem o Flávio né Silton é importante vocês entenderem isso tá entenderem como isso é feito hoje porque assim tem muita gente que só só vai lá quem tá começando desenvolve apenas essa parte aqui do do Júpiter notebook tá o cara consegue chegar e implementar tudo isso aqui e chegar ao final e por nem publicar o modelo ele por nem gerar o modelo físico ele gera ele chega até aqui na curácia na precisão né já e aqui já é o terceiro modelinho que tá lá publicado também que é o do mamífero né que eu fiz agora então e tem gente que vai além disso né pega um modelo que foi gerado publica no ambiente de paz faz toda essa essa aplicação quero mostrar pra vocês aqui como é que funciona o da Google Google Cloud Plataform vou entrar aqui na minha conta do GCP tá pra vocês entenderem que tem um serviço lá que faz algo parecido com o que eu fiz agora vou entrar aqui no meu console do GCP e dentro do console do Google Cloud eu tenho aqui uma uma área com uma lista de menus dentro dessa área eu tenho a opção de chamada de inteligência artificial uma categoria aqui chamada de IA inteligência artificial dentro de inteligência artificial eu tenho um serviço chamado Vertex AI esse é um serviço novo o nome disso aí era outro era dois meses atrás era um outro nome aí eles ficam trocando o tempo todo aí o nome dos componentes o que é que esse Vertex aí faz tá só pra vocês entenderem aqui ele ele permite que desenvolvedores de machine learning cientistas de dados engenheiros tirem seus projetos do papel e façam a implementação de forma rápida e segura é uma caixinha mesmo gente é do jeito que tá aqui do jeito que tá essa figurinha vocês vão poder pegar bases de dados um conjunto de dados aqui ó pra poder criar um conjunto de dados vocês vão poder fazer o treinamento do modelo aqui utilizando os algoritmos redes neurais ou outras características e depois vocês vão poder fazer o que? fazer a predição e a publicação desses modelos na nuvem então ele vai desde você selecionar ou criar um conjunto de dados você pode clicar aqui ó ele vai perguntar olha você quer classificar imagens você quer classificar objetos você quer fazer segmentação de imagens o que é que você quer fazer ele já traz isso aqui prontinho pra gente usar ou então ah você vai trabalhar com um modelo tabular esse modelo tabular vai ser um modelo de regressão ou um modelo de classificação qual deles ou então é um modelo de previsão né então se é um modelo de previsão ele tem característica ele vai prever a probabilidade de acontecer aquele evento ou então ah eu quero classificar texto texto com rótulo único classificação com rótulos variados ou então com extração de entidades ou com análise de sentimentos você já tem um serviço aqui prontinho que você escolhe vou aqui escolho você diz aí o que é que ele vai ter ah mas aí eu quero classificar vídeos então eu posso fazer um reconhecimento de ação no vídeo ó o rapaz tá chutando eu quero que você classifique o chute eu quero que ele classifique o arremesso a NBA faz muito isso eu quero que ele classifique a cortada ou bloqueio se for um esporte né você pode também receber previsões de rótulos de vídeos inteiros ele vai analisar um vídeo de 10 minutos e dentro dos 10 minutos o que é que aconteceu ali ele já faz isso um rastreamento de objetos do vídeo ó nesse vídeo eu quero saber a posição a bola bateu na quadra que é justamente o que o pessoal fala que é o que é o o videocheck né do vôlei o tiratema no vôlei no tênis que é quando você quer saber se a bola bateu na linha se foi dentro se foi fora ou coisa parecida é isso que ele faz então vejam que tudo isso aqui você consegue classificar utilizando o vertex aí você selecionou aqui qual é o objeto que você quer você vai clicar aqui no botão criar aí ele vai criar vou cancelar aqui aí ele vai criar um ambiente aqui ele vai começar a perguntar pra você várias características né ó vai fazer um upload do CSV você vai utilizar aqui uma base que tá dentro do Google Cloud Stories você vai fazer o que você seleciona um conjunto de dados aqui e depois você vai analisar os dados que vão apresentar e vai começar a treinar o modelo ou seja ele vai seguir essas etapas aqui ó etapa de rotulagem de treinamento tem todo um conjunto de dados aí que ele vai fazer tá e aí no final depois que ele treinar o modelo ele vai colocar ou seja tudo que a gente fez agora usando programação usando seleção explicação definidas características e publicando o modelo vocês podem fazer também aqui usando o Clix bem simples seleciona escolhe a base define as características coloca lá no bicho pra moer ele vai isso aqui é um liquidificador de ar você coloca a banana o leite bota no liquidificador ele no final ele vai gerar a vitamina que é o que você quer você quer tomar a vitamina no final das coisas beleza então isso aqui você tem o da Google a mais o da Amazon vamos ver o da Amazon o da Amazon AWS é o SageMaker por exemplo eu já usei os dois o da Google é bom eu utilizei ele durante só pra testar preste atenção eu utilizei aqui criei uns dois ou três modelos de Machine Learning publiquei ele como um API REST fiz os testes numa outra aplicação consumindo aquele serviço e ele retornava os valores corretos beleza eu criei isso utilizei durante uma semana durante uma hora e meia duas horas no máximo por dia pra trabalhar com isso e o custo dessa operação foi em torno de 120 reais pra utilizar toda essa arquitetura dessa plataforma o SageMaker ele é um serviço parecido com o serviço que eu mostrei pra vocês no Vertex só que ele roda em cima da plataforma da Amazon da Amazon AWS mas ele faz a mesma coisa você classifica os objetos você usa recursos de Machine Learning recursos de texto pra voz tem várias outras aplicações aqui e no final das contas eu usei esse danado aí o preço dele foi mais caro 900 e pouco 950 faz a mesma característica uma semana duas horas por dia fazendo os experimentos e rodando lá e obtendo as classificações tá então esse aqui o Vertex aí é o serviço de inteligência da plataforma do Google o SageMaker é o serviço de inteligência da plataforma da Amazon AWS e o da da Microsoft tem também o dele lá é o Azure Machine Learning e Studio esse carinha aqui Studio Azure se você tiver acesso a plataforma do portal da Azure você vai entrar com o seu usuário e ele vai trazer pra vocês aqui ele vai trazer aqui o laboratório serviço de aprendizado de máquina a nível empresarial para implantar modelos rapidamente e aqui ele explica nesse vídeo ele explica passo a passo quais são as etapas né crie e treine seu modelo faça a operacionalização publique eles na plataforma da Azure e obtenha os resultados aí aqui ele explica aqui é dar um passo a passo se você já tiver se você já tiver o Jupyter Notebook aproveita o Jupyter Notebook que você já fez faz a seleção faz a classificação define as regras e depois publique ou seja tem como fazer na mão como a gente fez depois publicar em uma plataforma como serviço né e testar e tem como fazer usando as grandes plataformas de cloud a plataforma da Google é o Vertex aí a plataforma da Amazon AWS é o SageMaker e a plataforma da Microsoft é o Azure e Machine Learning são as plataformas que hoje você consegue construir modelos desenvolver os algoritmos implementar soluções desde uma pessoa que é um profissional da área que entende os modelos implementa sabe programar até mesmo pessoas que não sabem programar nada essas plataformas de nuvem elas servem para as pessoas que não programam nada que não sabem programar mas que precisam construir modelos de Machine Learning para as suas empresas a pessoa entende do dado sabe quais são as features de seleção sabe qual é o rótulo que é aquele campo que precisa ser rotulado classificado você especifica essas características nessas caixinhas aí da nuvem e ele cospe do outro lado já um modelo de inteligência publicado prontinho para você usar agora lembrando para todos tem curso se for para pessoa física faça não se for para pessoa jurídica aí sim empresas conseguem pagar isso aí tranquilamente sem problema nenhum forma rápida e eficiente ok pessoal alguma pergunta alguma dúvida aí pessoal no início no início você falou sobre os três grandes grupos lá da inteligência artificial né máquinas modelos não supervisionados supervisionados aprendizagem por reforço né onde é que o o tip learning se enquadra nesses três ou é um novo grupo ele usa os três o machine learning é a área né que é o aprendizado de máquina dentro da área do aprendizado de máquina você tem essas três sub-áreas que a gente chama de modelos supervisionados que são os modelos de classificação e o modelo de regressão eu tenho os modelos não supervisionados que são os modelos de agrupamento ou clusterização e os modelos de redução da dimensionalidade e eu tenho os modelos de aprendizado por reforço de máquina que é essa que a gente recebe por feedback o machine learning é a área maior grande e dentro dessa área eu tenho essas três sub-categorias digamos assim ao todo você vai ter aí dentro desse universo do machine learning mais de 80 algoritmos rodando por aí pra tudo entendeu e as pessoas fazendo e aí você vê ah o robozinho tá fazendo não sei o que o robozinho 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 não é robozinho o hardware não é robozinho software são robôs que fazem classificação fazem regressão fazem agrupamento estão resolvendo a vida do povo pro mundo todo aí uma pergunta do meu amigo aí Adriano Dodó Adriano muito bom revela aí nessa palestra ele tá perguntando essa parte da manutenção dos modelos ela é feita com que periodicidade e uma queda de acurácia ou de precisão é que dispara a necessidade de revisão do modelo boa pergunta Dodó a pergunta que o Dodó tá falando é o seguinte qual é o tempo que você tem que deixar essas informações esses modelos de machine learning publicados isso depende muito Dodó se você se você constrói um modelo de machine learning e ele tem uma acurácia lá tá chegando a uma acurácia de 70 75% como aquele que a gente fez 70% você vai ver que ele vai evoluir ao longo do tempo quanto mais dados você colocar mais ele vai aprender e automaticamente a classificação dele ele tende a melhorar um pouquinho com o tempo já existem estudos hoje Dodó que isso isso varia muito varia da quantidade de dados que você atualiza varia da periodicidade da informação mas tem estudos que a cada semana ou a cada 15 dias são tempos necessários pra você tá publicando ou atualizando seus modelos de machine learning certo por exemplo pra chatbot a atualização ela é diária porque as intenções as entidades as características que você tem num bot ela muda muito rápido você cria muita intenção o tempo todo então a atualização desse o tempo de atualização de um modelo de machine learning pra chatbot é às vezes por horas de hora em hora você atualiza quatro vezes ao dia você atualiza e tal se o seu modelo de machine learning é algo relacionado a classificação de foto de imagem de texto você colocando uma semana pra fazer essa atualização do modelo seria um tempo que a gente considera legal um tempo bom mas a atualização não é apenas você colocar mais dados no treinamento você tem que colocar mais dados mas você tem que mexer nas features também às vezes adicionar novas features melhora o teu modelo remover algumas features melhora o teu modelo então atualizar teu modelo implica em você tá melhorando acrescentando novas colunas ou retirando novas colunas que fazem parte do seu dataset e analisando a curácia e a precisão fscore que são as métricas de validação do modelo a queda da curácia e da precisão é o que dispara a necessidade de avaliação às vezes é o contrário porque eu tenho duas técnicas que a gente chama uma de underfit e outra é o overfit o underfit é isso que você falou aí queda da curácia quando a queda da curácia ao invés de estar classificando com 70 com 80 com 90 ele tá classificando com 30 com 40 isso é o underfit então teu modelo precisa ser atualizado porque ele não tá generalizando bem ele tá errando muito ou quando ele tá acertando demais que é o underfit então ah teu modelo no lugar de chegar a 70 80% ele tá chegando a 100% o tempo todo ali é o overfit o overfit é quando ele já aprendeu demais e ele tá decorando o modelo ele não ele não tá conseguindo generalizar qualquer coisa que você mandar pra ele ele vai dizer é isso ah é isso ele nem pensa ele nem analisa ele já tá tão acostumado com esse negócio tá chegando a 100% da curácia que ele bota qualquer coisa lá e aí teu modelo ele precisa ser atualizado novamente entendeu então a gente tem uns dois tá me ouvindo bem Ricardo você tá conseguindo me ouvir aí tô ouvindo obrigado pela resposta amigo boa palestra e uma dúvida que eu tenho em relação a isso que você falou agora da manutenção do modelo eu te perguntei porque nos softs tradicionais que a gente trabalha com programação transnacional a gente dispara a manutenção quando tem algum bug alguma coisa que ocorreu ali eu sei que tem um bug alguém reportou um erro um usuário agora em relação de modelo esse disparar esse gatilho pra manutenção que eu não sei como é que é disparado você deu agora uma ideia disso mas deu pra melhorar a minha compreensão né o importante Adriano é você você tá sempre monitorando o modelo e atenado pra essas duas situações você tem que estar atenado pra o under fit que é o modelo ele generalizava bem chegava com a curaça de 70 de 80% não sei o que só que agora ele tá ficando com 50 aí ó ele caiu muito então teu modelo precisa ser atualizado e você tem que olhar também o over o over fit que é o que ele tá ficando sempre com 100% 99% 99% 99% e isso abre o sinal de alerta aí na hora que você tá verificando quando ele tá 99% é over fit pode é batata é over fit ele tá generalizando ele decorou o modelo e agora ele tá só replicando e quando ele tá muito abaixo é o under fit aí ele tá isso aí são sinais que você pode na programação checar isso né ficar verificando lá no final e vendo se o modelo ele tá chegando nesses percentuais se chegar nesse percentual manda um alerta lá pra equipe de IA dizer ei menino que orienta aí atualiza o modelo bota mais coisa na salada e vem pra ele publicar um modelo novo aí pra que o bicho não tá bom não pois é aí no caso Ricardo também falando ainda dos modelos né quando você automatiza como tu sugeriu algumas plataformas que fazem isso a Amazon né o próprio Google né já tem essa tecnologia isso fica mais o controle dele é automático também essa parte de manutenção né o próprio plataforma que verencia isso né isso aí a plataforma lá o Vertex que é esse cara aqui ó na hora que a gente faz esse processo todinho aqui Dodão chega no final e ele gera o modelo de machine learning né ele fica lá publicado e ele fica mandando alertas pra gente com essas informações a própria API aqui do Google ela fica monitorando isso pra gente tá porque lá eles eles implantaram só pra vocês verem com o negócio do cara lá eles são eles estão sofisticados assim em termos de de deploy de machine learning essa API depois que publicado o modelo ele vai analisando e traz estatísticas o tempo todo pra gente sobre como está o seu modelo ele diz assim ó seu modelo está no nível de maturidade só pra tu ver como os caras estão evoluindo ele tá no nível de maturidade jovem tá dizendo assim ó seu modelo está em Yang também seu modelo está no nível de maturidade já sênior aí ele tá dizendo ó seu modelo está ficando já bem velhinho e aí ele começa a mostrar sinais tá entendendo ele começa indicadores de que você precisa tá trocando aquele modelo o tempo todo e ele sinaliza isso pra vocês ele até diz olha se tu trocar essa feature que tá aqui substituir pra uma outra que tenha tal característica esse modelo sobe pra tanto se você mudar essa feature aqui trocar por essa ele melhora em tanto então eles conseguem ter essa qualidade que é o papel do ML Ops hoje né que é o cara que ele fica acompanhando monitorando e executando essas operações e isso dentro da plataforma tanto da Google da Amazon como do Microsoft eles já trazem essas informações pra gente e são diárias eles mandam o tempo todo pra gente esses sinais pra dizer pra você olha teu modelo tá respondendo bem a velocidade tá boa o tempo de resposta das aplicações tá muito legal só que ele está envelhecendo é bom você começar a mexer nele pra melhorar a qualidade dos resultados que ele está repassando pros demais nessas plataformas eu recebo o tempo todo aí dos meus clientes e e é interessante ver como eles estão profissionais nisso hoje tá porque é aquela história a gente não tem que fazer mais esse trabalho e atuar dessa forma como amadores mas não a gente tem que se preocupar porque a tendência um exemplo hoje você tem o tomar conta de 10 modelos de machine learning a tendência é amanhã você tomar de 100 e como é que tu vai tomar conta de 100 modelos de machine learning publicados dentro da sua infraestrutura da sua empresa complicado vai fazer um por um vai ficar olhando um por um vendo lá se o bichinho trouxe não tem que automatizar isso tem que pensar na automação desses processos porque além de você pensar na automação do modelo você vai ter que automatizar o processo em relação às categorias de machine learning aí você vai ter especialistas em publicar modelos de machine learning para modelos de regressão vamos supor que Dodó é especialista em regressão aí você vai ter regressão linear regressão polinomial regressão multivalorada aí você vai dentro da equipe de Dodó você vai criar sei lá bota neto bota outro e bota outro menino lá que cada um vai ficar responsável por dez modelos de machine learning publicados de regressão polinomial regressão não está entendendo como é e lá na Google eles têm os especialistas que são robôs dentro da Google para tu ver o nível de maturidade que os caras têm eles já eles já tiraram um papel desse que inicialmente faziam com pessoas que eram os cientistas de dados lá que eles tinham e já automatizaram isso para robôs dentro da infraestrutura deles os caras estão aquela história os caras estão em outro patamar e usar essas plataformas aqui então Ricardo uma pergunta então nesse exemplo que você acabou de falar então o Google acabou utilizando os próprios algoritmos de machine learning para aprender a fazer essa manutenção dos modelos e fazer um balançamento dos features automaticamente isso então digamos assim ele ficou coletando os dados das métricas dos modelos ficou acompanhando como é que os cientistas estavam fazendo esse balançamento e aí foi treinando um aliado e depois eles substituíram as pessoas e não fossem colocadas as pessoas mais altas do mundo isso no começo eles tinham vamos supor eles tinham uma equipe lá de 50 cientistas de dados e eles analisaram o trabalho que eles tinham de fazer na hora de publicar essas informações na plataforma deles fizeram isso aprenderam em cima disso construíram modelos com o conhecimento dos cientistas de dados em cima disso e hoje eles usam essa plataforma do Vertex que faz tudo pra gente sozinho e inclusive eles começaram a fazer esse trabalho todo em cima dos cientistas de dados e hoje já estão fazendo esse trabalho todo em cima dos arquitetos dos engenheiros de ML e Ops estão aprendendo conhecendo vendo o que é que o trabalho que esses caras fazem e estão colocando isso aí inteligência em modelo ou seja daqui a pouco eles vão precisar de muita gente mais não eles já vão ter um time mais enxuto fazendo esse tipo de ação e é algo que é interessante porque é natural isso está acontecendo não apenas lá mas está acontecendo na Amazon está acontecendo na Azure em todas as grandes plataformas de cloud hoje já tem gente é uma coisa inevitável essas plataformas de cloud hoje já existem mais de 400 serviços de nuvem de todas elas e dentro desses 400 serviços de nuvem da IA existem bem uns 14 15 e vem crescendo todo dia a tendência é que eles se especializem em isso e que façam cada vez mais essa automação ok valeu aí obrigado aí pelas perguntas doutor Adriano e os demais né quem foi que me perguntou agora não vi não consegui ver obrigado aí também pela informação né pela pergunta alguém tem mais alguma alguma dúvida algum questionamento fica aí à disposição de vocês né eu acho que foi interessante aí para apresentar né esses cenários e discutir um pouquinho mais sobre essas essas informações aí para vocês tem um link aí que o nosso Arthur ele passou agora para vocês pessoal e é para acho que é um formulário para vocês avaliarem né tá é exato professor eu também queria pedir para o pessoal se possível é abrir a webcam para a gente tirar uma print e registrar o momento dessa atividade pode ser beleza eu também aproveito para lembrar que a se o senhor puder parar de interromper a tela não sei se o senhor vai continuar com a sua explicação vou interromper a gente colocar aqui em galeria poder tirar a foto com os nossos participantes eu queria lembrar também que o vídeo dessa atividade vai ficar disponível no canal da ENAP também então se alguém que vocês conheçam que não pôde entrar na atividade gostaria de acessar o conteúdo ou vocês também caso vocês queiram rever o que foi passado pelo professor Ricardo vocês vão ter acesso a esse documento essa atividade lá no canal da ENAP tá ok então vamos sorrir aí para tirar uma foto obrigado professor em nome da ENAP agradeço também é isso gente muito obrigado valeu valeu pessoal obrigado aí a todos foi um prazer aí estar passando aí um pouco do meu conhecimento para todo mundo um abração e aí O que é isso?